A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 6 versículo 7 a 15 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Quando orardes não useis muitas palavras como fazem os pagãos Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais Vós deveis rezar assim Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia dá-nos hoje Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram O vosso Pai que está nos céus também vos perdoará Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes Caríssimo irmão, caríssima irmã Estamos na quaresma E quaresma é também escola de oração O Evangelho de São Mateus que nós ouvimos Coloca uma moldura muito interessante a respeito do perdão E nos ensina a forma de rezar A primeira parte da oração do Pai Nosso Que se volta para Deus Nós chamamos a Deus de Pai Que venha o reino dele A sua vontade se realize Seu nome seja santificado Na segunda parte do Pai Nosso Com a luz dessa experiência de Deus Nós partimos para as necessidades Mais urgentes e importantes da vida humana O pão de cada dia, o pão para o corpo e o pão para a alma O perdão A liberdade diante da tentação e diante do mal Nós precisamos destes dons Nós suplicamos estes dons Quando o Evangelho diz que nós não precisamos multiplicar muitas palavras Podemos rezar com simplicidade Podemos apenas chamar a Deus de Pai Quantas vezes na oração Eu ensino as pessoas simplesmente a pronunciar o nome de Jesus Com os enfermos eu faço isso Ou dizer Meu Jesus misericórdia São coisas simples, bonitas e importantes Queremos pedir a Deus o dom da oração Rezar como agrada a Deus Rezar como faz bem Rezar como estabelece a vida humana Uma comunhão profunda com Nosso Senhor É a palavra de vida eterna